Música Tenho-me louco pra te seduzir E um carro novo pra te conduzir Um novo perfume, um outro sabor E a vontade de levar-te Nas asas de amor Anda-me confira Confira Anda-me confira Confira Fico de louco quando te vejo Quero rolar-te e calar-te um beijo Nesta viagem que não tem fim Quero levar-te na bagagem Bem perto de mim Anda-me confira Confira Fico de louco Fico de louco Tchau, tchau Estou sempre pronto para estar contigo Acendo o meu fogo, põe-me em brilho As minhas mãos sabem que decor Vão dar as margens do teu corpo No rio do amor Ah, não me confira Confira Tenho um amigo para te seduzir E um carro novo para te conduzir Um novo perfume, um outro sabor E a vontade de levar-te As asas do amor Ah, não me confira Coinfeira Ah, não me confira Ah, não me confira I can't feel it I can't feel it I can't feel it I can't feel it